Música Que lembra minha perna? Oi, que lembra? Bora, bora, bora! Dura, dura, dura! Esquipe e acelere a gente treinar, tá? Oi! Oi! E aí, aí Aí! Eu vou A drill uma你 Aí Aí, um 2, 2, 1, 1 Aí Ye No jumento Algarve 가져 the r indo Ivet Fala pra gente, o torcedor americano, inclusive, como é que está sendo vencer dois clássicos e empatar um, ou seja, três confrontos com a BC saindo superiores. Cara, em relação ao clássico, foi de arrepiar. A gente nunca tinha jogado com a nossa torcida em casa um clássico, eu particularmente não. A maneira como foi ali foi bela demais. Nós atletas, ao momento que a gente desce o túnel ali, e olha pra torcida, cara, todos nós nos arrepiamos, dizer que ele foi um gás muito forte, pra gente poder fazer uma bela atuação, a gente tem que ir pra BC. E falando de opções também, né Araújo, você começou o campeonato ali fazendo dupla envolvente com o Aleph, nesse jogo especificamente, até em outras partidas, ele deslocado pra direita, e você fazendo a dupla com o Juninho, como é que está sendo essa trinta aí na pegada do meio-campo do América? Ah, pra mim é muito gratificante poder compartilhar essas posições ali com eles. Cara, o Aleph foi um cara fantástico, a gente se dá muito bem em Juninho também. O América precisa ter a ganhar com isso. Todos os atletas estão focados ali, empenados ao máximo, pra poder executar qualquer posição que o professor ensina a pedir. Como é que vocês veem também esse restante de segundo turno, né? Porque vocês, a tarefa, vamos dizer assim, mais difícil, vocês conseguiram vencer o Clássico, mas aí, por exemplo, no fim de semana agora já tem um clube, como é que vocês veem essa partida aí? Com certeza o mais importante do ano. Porque nós vacilamos atrás contra o Força 2 e a gente pagou muito caro naquele Clássico, foi perdendo, no caso, o título do primeiro turno, que nos abriu uma condição muito boa agora na reta final. Só que, como a gente vem conversando entre nós, cara, o principal objetivo nosso agora é ganhar diante do Globo. O que vai acontecer depois a gente não pode prever, mas com certeza a gente vai com força máxima pra fazer uma bela partida diante do Globo, que é um forte adversário. Vale ressaltar que eles eliminaram recentemente um campeão mundial, só que com certeza eles vão ter uma missão difícil pela frente, que é nossa.